A batalha secreta pelo planeta Terra, estará entrando numa fase crítica nas próximas semanas, especialmente no âmbito das finanças, onde uma batalha épica de três vias está em pleno ápice, concordam várias fontes, nesta batalha, as criptomoedas e o yuan chinês estarão lutando entre si, bem como lutando para substituir o atual sistema privado de moedas de propriedade dos bancos centrais ocidentais, o petrodólar, euro e o yen japonês. Na maior jogada, a luva foi lançada pelos chineses, enquanto desafia o petrodólar do zewa, com o anúncio formal de um início em 26 de março para a comercialização de futuros de petróleo com iuans lastreado por ouro. Fontes da sociedade secreta asiática dizem que o ano do cão, que está apenas começando, geralmente traz volatilidade, neste caso presumivelmente nos mercados financeiros, antes que as coisas se estabeleçam numa nova normalidade. Na medida em que o ano avança, isso significa que os chineses estão prontos para a guerra financeira, uma vez que retornam do feriado do ano novo lunar. Desta e da próxima semana, este movimento chinês contra o petrodólar coincide com a ameaça russa de se retirar do sistema de pagamentos internacionais SWIFT controlado pelo ocidente. Uma fonte da CIA na Ásia disse que foi informada por seus homólogos russos que, se a Rússia começar a negociar sem usar as contas comerciais internacionais SWIFT mudar completamente para o chinês, sistema de pagamento interbancário transfronteiriço, cross-border interbank e payment system, CPS, haverá, pelo menos, uma dúzia outras nações que fariam essa mudança, dentro de alguns dias. Enquanto isso, um agente do Serviço Secreto de Inteligência do Canadá, observa que o primeiro ministro Dmitry Medvedev, da Rússia, também, é o seu da Federação Russa, licenciado para operar desde Londres. Então, se a ordem de se afastar do sistema SWIFT for dada, o dólar do Zewa simplesmente morreria e assistiríamos uma enorme inflação. O que ele quer dizer com isso, é que o Distrito Financeiro de Londres e, por implicação, a comunidade britânica de 2,4 bilhões de membros, irá se juntar com os russos e chineses, ao abandonar o dólar do Zewa. Também, há um grande impulso para substituir o petrodólar por uma moeda criptografada dourada que poderia rivalizar com o yuan chinês por influência, de acordo com a Rússia, a CIA, o Pentágono, o governo japonês e outras fontes envolvidas neste projeto, que discutiremos com mais detalhes abaixo. Esses desenvolvimentos, provavelmente, explicam por que os autocargos da loja maçônica, os controladores do atual sistema dólar-euro-eine, na semana passada, contataram a Sociedade Dragão Branco, SDB para pedir pela paz. Haverá mais sobre essas discussões com a P2, abaixo. Também, na semana passada, ex-agente da CIA e fundador da Divisão de Inteligência dos Marines, o pessoal que recentemente invadiu a sede da CIA, Robert David Steele, na semana passada, apareceu no Japão para se encontrar com membros da SDB. É bom lembrar que os principais generais do regime de Trump, incluindo o secretário de defesa Jimmy Matisse, o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly e o chefe do Estado Maior Conjunto Joseph Dunford, eram todos os generais de infantaria dos Marines. Uma razão para que o momento da chegada de Steele, no Japão, pode não ser uma coincidência. No Japão, Steele se reuniu com membros de sociedades secretas asiáticas, figuras de poder de extrema-direita, membros da família real japonesa e outros. As discussões centraram-se em ideias para uma alternativa ao paradigma econômico ocidental atual. A opinião do Sr. Steele é que o custo real da produção de itens deve ser incluído no custo do produto. O exemplo que deu, foi como o uso de carcinógenos perigosos usados na produção de smartphones, estariam causando câncer entre os trabalhadores das fábricas de telefones e que o custo desse câncer deveria ser incluído no preço dos telefones. Foi acordado pelas várias partes que certamente o custo da poluição, por exemplo, deveria ser pago integralmente pelos poluidores. Também, houve um consenso geral de que o atual sistema de bancos centrais privados está destruindo o planeta e que precisa ser encerrado. Uma fonte da CIA, de origem asiática, envolvida nas discussões, disse que as nações da ASEAN, Singapura, Malásia, Tailândia, Brunei, Indonésia, Filipinas, Camboja, Laos, Vietnã e Mianmar, estão se preparando para iniciar o processo, nacionalizando seus bancos centrais. No entanto, houve desacordo sobre as criptomoedas. O representante da Sociedade Secreta Asiática disse que, em fevereiro de 2017, os chineses tomaram uma decisão de parar de apoiar em criptomoedas, porque temiam que alguma ia trapaceira pudesse assumir o controle delas e, assim, assumir o controle da sociedade humana. No entanto, o representante da Sociedade Secreta Asiática, disse que estava disposto a apoiar a ideia da SDB para uma criptomoeda baseada em ouro, mas apenas se tivesse provas de que o ouro realmente existe. A SDB prometeu fornecer provas detalhadas aos asiáticos, sob a forma de uma quantidade estatisticamente válida de amostras de núcleo. Os depósitos de ouro estão localizados em Bougainville, na Indonésia e em outros lugares e não se refere às lendárias cavernas cheias de ouro já extraídas das contas de garantia globais, eles serão extraídos usando uma tecnologia ecologicamente amigável. De qualquer forma, mesmo as atuais criptomoedas, suportadas apenas por computadores e psicologia humana, amedrontam os proprietários do atual sistema financeiro. Por exemplo, o Arizona, a Flórida e o Wyoming agora permitem que impostos sejam pagos por meio de criptomoedas, apesar da sua volatilidade, não demorará muito antes que outros estados façam o mesmo. Esta poderia ser a razão pela qual Agastina Carstens, gerente geral do Banco de Pagamentos Internacionais, BIS, Banco Central dos Bancos Centrais, declarou em seu primeiro discurso público de 6 de fevereiro que se as autoridades não agirem antecipadamente, as criptomoedas poderiam se tornar mais interconectadas com o principal sistema financeiro e se tornarem uma ameaça. Acima de tudo, o aumento das criptomoedas não devem nos fazer esquecer o papel importante desempenhado pelos bancos centrais como administradores da confiança pública. Os tokens digitais privados que se disfarçam como moedas não devem subverter essa confiança. BIS, por sinal, é onde a teoria da conspiração atende as chamadas notícias mainstream, publicações como The Wall Street Journal e The Financial Times, estão cheias de artigos sobre pronunciamentos arcanos do BIS que afetam o todo o planeta. Mas o BIS não é responsável perante nenhum governo na Terra e ninguém os escolheu. Você pode obter confirmação chamando o BIS em mais 41, 61, 280, 8080. O outro ponto é que, com os mercados de ações fraudulentos, o escândalo Libor, o choque de Limen, etc., já subverteram a pouca confiança que poucos já tiveram neles. De qualquer forma, fontes do Pentágono dizem, o novo sistema financeiro global está chegando, já que os DUMBs, Deep Underground Milater e bases da cabala, laboratórios, satélites, bases submarinas e outros recursos militares foram destruídos. Além disso, os preparativos para uma nova moeda pão-africana continuam, agora que o Zimbábue está politicamente estável e seu dólar pode se tornar a moeda de reserva para a África, já que o líder da oposição, Morgan Tsvangiray, morreu, dizem as fontes. Desenvolvimentos como os mencionados acima, em particular, o início do comércio de petróleo com o yuan apoiado por ouro, são a razão pela qual a loja maçônica P2, governantes do antigo sistema petrodolar, estão negociando a paz com a sociedade Dragão Branco. A P2, é aconselhável anunciar um jubileu, ou um cancelamento unilateral de toda a dívida mundial, bem como uma redistribuição dos ativos obtidos de forma fraudulenta, como ponto de partida para um novo paradigma financeiro. Também, foi convidada a instruir suas Nações Unidas, o G7, Banco Mundial e outras subsidiárias para anunciar uma campanha de vários trilhões de dólares para salvar o planeta. Como parte disso, uma nova agência de planejamento, meritocrática e transparente seria criada para implementar esses planos através de consultas com os povos do planeta Terra. No momento da redação deste artigo, nenhuma resposta positiva foi recebida da P2, razão pela qual o processo de remoção permanente de todas as posições de poder irá continuará até a conclusão. A remoção do poder do arqui satanista e assassino em massa, Benjamin Netanyahu, agora que ele foi indiciado pela polícia israelense, será o próximo passo nesse processo. Netanyahu está tentando manter o cidadão os judeus de Israel como reféns, ameaçando uma guerra suicida com o Irã. No entanto, fontes judaicas da CIA, estão dizendo que é inevitável que Netanyahu vá para a prisão e que, se o mafioso casariano Netanyahu for para a prisão, não vai sair vivo. Parece que os judeus, finalmente, estão percebendo que ainda estão em seu cativeiro babilônico, depois de milhares de anos e que, finalmente, estão prestes a se libertarem. Neste contexto, o último tiroteio na Flórida parece ter sido uma tentativa de assustar judeus e continuarem com sua submissão. Vejam o que as fontes do Pentágono disseram sobre isso. Este não foi um tiroteio comum, mas uma mensagem para a máfia judaica, já que o número de alunos no ensino colegial do Parkland é de 40% de judeus e que, 5 dos 17 mortos são judeus. Isso diz muito sobre o estado do Zewa, onde existe uma coisa como tiroteio comum. De qualquer forma, esta fonte diz, Parkland também é o hospital do Texas que recebeu John F. Kennedy, quando ele foi baleado, de modo que esta, também, pode ter sido uma mensagem para Bush e Israel. Esta fonte também nos informou que o ator anti-Trump, Robert De Niro, poderia ser exposto por ser um cliente de uma rede internacional de prostituição infantil. A fonte do Pentágono também diz que a NSA já confirmou que o presidente do Zewa, Donald Trump, ganhou no voto popular, com 70 milhões de votos, contra 57 milhões de Hillary Clinton. Washington, desejamos a Trump o melhor, todavia, ainda é difícil ver como Washington, desce e irá evitar uma declaração formal de falência.